Música Primeiro de abril, vou fazer assim que vem, olha isso Pense em uma carta do baralho Não me fala, não me fala Pensou? Quer trocar ou não? Não Uma carta só, qual carta você pensou? Três espadas Incrivelmente, ele transforma na dama de pau Isso é demais Ai que bom Eu faço direto Eu faço direto Eu faço direto Eu faço direto